Oi! Alguém lá da operação mandou uma pergunta aqui sobre como lidar com uma questão bastante específica. Parece que antes era de um jeito, aí depois mudaram, aí voltaram atrás. Bom, o fato é que ninguém sabe. E aí, como é que tem que funcionar o negócio? Bom, para saber como o negócio funciona, primeiro a gente consulta uma dúzia de manuais. Aí depois a gente consulta os e-mails e o outlook para descobrir que um monte de coisa mudou e não foi documentado. Por fim, a gente faz uma reunião convocando um monte de gente para definir de novo como é que a coisa deveria funcionar. E obviamente não documenta de novo também. Ai meu Deus do céu! Não, aqui a empresa funciona do jeito que está modelado na base de conhecimento de negócios. A empresa nem consegue funcionar de outra maneira, porque ela depende da base de conhecimentos para poder funcionar. A base de conhecimento de negócios é uma fonte única de verdade. O modelo conceitual, as regras de negócios e tudo o que é preciso para operar a cadeia de valor tem que estar ali. Ah, gente, não tem assim uma fonte única da verdade, não. Bom, dá para dizer que essa fonte única talvez seja o código fonte das aplicações. As nossas aplicações funcionam de maneira integrada com a base de conhecimento de negócios. Durante a operação, elas obtêm dinamicamente os parâmetros necessários para configurar a cadeia de valor. Para auxiliar na agilidade, ou seja, para facilitar a mudança, A base de conhecimentos de negócios tem que ser organizada em blocos de construção separados. Por exemplo, conceitos, regras de negócios, processos, eventos, papéis, responsabilidades. Embora esses blocos de construção estejam relacionados na solução de negócios, A organização deles em uma arquitetura de negócios segmentada permite que você altere cada um deles independentemente E a verdade de negócios muda simultaneamente para toda a estrutura. Isso é uma mudança com agilidade. A gente não tem uma distinção muito clara do que é processo, regra, conceito, funcionalidade. A gente... A gente documenta a cada hora de um jeito. Não. Os elementos que compõem a nossa arquitetura de negócio São identificados unicamente e possuem uma especificação própria. E cada um desses elementos é associado a outros elementos de diversas maneiras. E sempre que a gente quer, a gente consegue visualizar isso graficamente a partir de diversas perspectivas. Uma fonte única de verdade de negócios, disponível para todos em qualquer tempo e lugar, É o caminho para lidar com a mudança perpétua e diferenciar de uma vez por todas Uma empresa sem agilidade, de uma empresa com agilidade. No próximo episódio, vamos ver um pouquinho mais como essa falta de agilidade Ou como essa agilidade tem afetado esses dois tipos de empresas. Te vejo lá! Tchau! Tchau!